Chegamos em Quito, agora vamos conhecer um pouco da história da capital do Equador, ao meu lado aqui o Wilson Rosales, tudo bem querido? Muito gosto estar aqui em Quito, essa cidade histórica e que tem muito para mostrar para os brasileiros. É verdade que aqui é o maior centro histórico de toda América Latina? É o centro histórico melhor conservado de Iberoamérica, não somente de Sudamérica, mas de toda Iberoamérica. Entre os povos portugueses e espanhóis também. E é por isso que foi declarado, por essa razão em 1978, Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. E é o centro histórico mais conservado? É o melhor conservado de Iberoamérica. Quando a gente compara, por exemplo, com o casco antigo no Panamá, a Cartagena na Colômbia, é sem comparação o centro histórico de Quito? O agrado que tem a cidade de Quito, ou uma das razões por que tem este título, é porque o grande número das cidades se conservam originalmente desde os inícios da cidade. É dizer que tem quase 480 anos de história. Eu falo isso com você porque os brasileiros me perguntam, o que fazer na cidade de Quito? E eu fiquei impressionado quando andei aqui pelo centro histórico. É algo completamente diferenciado de tudo aquilo que eu já vi. A cidade de Quito tem grandes contrastes. Temos uma parte moderna que oferece bons serviços, como bons restaurantes, bons hotéis, e também temos a fortuna de conservar este centro histórico. Que, como lhes mencionava, a cidade data desde 480 anos atrás. Muito bem conservada. E esse contraste é o que o faz ser característico e digno de estar agora, na final, de ser elegida entre as 7 cidades maravilhas do mundo. Fantástico. E vai ser agora, em dezembro. Eu estou gravando no final de novembro. E dia 6 de dezembro sai qual será a cidade mais bonita do mundo. Isso esperamos. Vai ser quinto. Sabemos que é a cidade mais linda do mundo. Atualmente está entre as 14 finalistas e é um grande logro para nós. Andando aqui, eu queria que depois a gente vá bater um papo e falar um pouco sobre a arquitetura. Que eu percebo que tem uma influência renascentista aqui no centro histórico. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Mas o que nós escolhemos esta rua para começar, foi uma escolha muito bem pensada. Porque nós estamos aqui na rua das Sete Cruzes, que é a rua mais famosa do centro histórico. É uma das calles mais antigas que você conserva e uma das mais conhecidas, a famosa Calle das Sete Cruzes. É porque ao longo desta via temos seis iglesias de um hospício, que cada uma tem uma cruz, sete cruzes, como a que tem aqui. E é por isso que se a conhece como a Calle das Sete Cruzes. Mas atualmente tem outro nome, se chama a Calle Garcia Moreno. Isto é devido a que um dos presidentes do Equador, no ano de 1875, foi assassinado. E seu corpo arrojado esta via, e é por isso que se chama assim atualmente. Olha, aqui é cheio de mistérios. Quinto tem essas coisas de lendas, de contos e muito mistério. A população de Quinto é de 2 milhões e... 200 mil. 2 milhões e 200 mil todo o grande distrito metropolitano de Quinto. Equador, o total do Equador? Cerca de 15 milhões. Um país pequeno. Pequeño, com gente muito amável. Se fascinar. E com a colonização que iniciou através dos povos? Bom, este território foi parte do território dos Incas. Lamentablemente, não tiveram tempo suficiente para deixar sua evidência. E aqui, em 74 anos, chegaram os espanhóis em 1534, e temos esta herência colombiana. E é o que nós vamos conhecer aqui. A sua história, a sua gente, a sua gastronomia, a sua riqueza cultural, histórica e arquitetônica. Bem-vindos a Quinto. Bem-vindos. Um gosto de nos receber. Venham, venham a visitá-los. Estamos na sede administrativa do governo do Equador. Na nossa frente, a Praça Maior. Essa foi a primeira praça? Que de Quinto? Uma das primeiras. Uma das primeiras praças. A Praça da Independência, que se conhece hoje em dia. A Independência ocorreu quando? Bom, foi um processo largo. Empieza em 1809. Tras Napoleão Bonaparte destronar a sua rei de Espanha. De essa debilidade se aprovechou todas as sociedades latino-americanas. Ecuador foi a primeira. Mas, lamentavelmente, fomos os últimos em consolidar o processo em 1822. 13 anos depois. Ecuador foi... Ela foi... Ela recebeu sua independência através de um venezuelano? Sim, assim é. O Mariscal Antônio José de Sucre veio aqui, tras ser enviado por seu amigo Simón Bolívar. Ele não pôde vir aqui. Por essa razão manda seu homem de confiança, seu melhor amigo Sucre. E ele é o que, em etapas, em um processo largo de dois anos, pouco a pouco vai liberando as cidades, até finalmente chegar ao 24 de maio de 1822 e liberar todo o Equador na Independência de Quito. E desde lá, o Equador é uma república democrática. Assim é. Uma república democrática. Nós temos aqui na frente uma sede da Igreja Católica, é isso? Claro. Aqui temos a Igreja Primada de Quito, que é a Catedral. Aqui temos o Palácio Presidencial, que é este. Aqui no fundo temos o Palácio Municipal. O Monumento da Independência. E aqui temos o Palácio Arzobispal. Vamos conhecer a história das igrejas? Vamos para visitar a história das igrejas. Como todo centro antigo, cidade histórica, o que não pode faltar são suas igrejas, né? A gente pensa que só na Europa que tem uma intensidade grande de igrejas, mas na realidade, aqui no Equador ou em qualquer país da América Latina nós vamos encontrar muita igreja, justamente porque a Igreja Católica durante anos e anos dominou praticamente todos os países, né? Assim é, e tem que considerar que atualmente a comunidade de católicos mais grande do mundo se encontra na América Latina. Sim, não tenho dúvida. Quantos católicos aproximadamente aqui em Equador? Se cree que mais de 60%, 65% da população são católicos. Depois evangélicos? Depois evangélicos, 15, 20% e o restante já se subdivide em outras religiões. Mas a católica é a predominante no país. E em Quito, você me falava que tem 44 igrejas? Sobre as 40 igrejas, conventos, monasterios e recoletas, neste pequeno setor. E nós escolhemos esta, que é a Basílica do Equador, que veio... Ela é uma igreja recente, né? Ela tem quantos anos essa igreja? A ver, esta igreja, a Basílica do Voto Nacional, arrancou sua construção em 1887 e leva mais de 130 anos de construção. Tuve uma inauguração no ano de 1985, quando nos visita o Papa Juan Pablo II, mas o 100% da estrutura ainda não está concluída. Falta pequenos detalhes ornamentais, principalmente estatuas, figuras, ángeles, arcángeles, tudo o que está faltando. Este aqui é o Sagrado Coração de Jesus. Está concebido em honor ao Sagrado Coração de Jesus, porque naquela época que começou a construir, havia uma grande rivalidade entre os grupos políticos liberais e conservadores. Os conservadores queriam seguir entregando o controle político à Igreja Católica e os liberais queriam retirar esse controle político. Então, como ninguém queria perder essa hegemonia do poder, toda a congregação religiosa se unem, franciscanos, jesuitas, agustinos, mercenários dominicos, todos se unem para fazer realidade o sonho de García Moreno, já que ao integrar o Equador ao Sagrado Coração de Jesus, teve a ideia de construir esta igreja. Antes de falarmos um pouco da arquitetura dessa igreja, eu quero voltar no tempo e ir para 1537, quando a história da Igreja Católica se inicia juntamente com os espanhóis, quando eles derrubam os povos incas aqui do Equador e cria-se então a Igreja de São Francisco. Essa belíssima igreja que nós estamos vendo. Essa igreja está sobre aposentos incaicos. Se crê que aí estiveram os aposentos do último Inca, Atahualpa. Antes da igreja, ali ficava então o comandante dos incas? Assim é, o grande jefe deles, o grande líder Inca estuvo em seus aposentos aí. Nós estamos agora, uma bela de uma arquitetura. Qual que é o estilo aí? Bom, principalmente vamos encontrar estilo renacentista e barroco. Essa de São Francisco, nós estamos agora dentro dela, dando uma percorrida. Tem muito ouro que eu percebo. Assim é, grande parte das fachadas e dos retablos no interior tem pan de ouro, é dizer, lâminas de ouro que recubrem todas as iglesias, todos os retablos. Essa é a igreja de São Francisco que você não paga nada para visitar. Diferente dessa que nós vamos mostrar agora, que é cobrado quanto? A companhia paga um custo de 4 dólares o ingresso. Mas você já pode perceber a diferença da igreja, né? Claro, é para preservá-la, porque uma igreja que tem mais de 4 séculos de história, precisa de recursos para poder mantê-la em boas condições. É uma contribuição que se deixa para a igreja. Me fale um pouco dessa igreja, quais são os detalhes dela? Bom, a Companhia de Jesus pertenece à comunidade dos jesuitas. Foi a quinta comunidade religiosa que chegou ao país. E eles começaram sua construção desde 1605 e a concluíram em 1765. Demorou 160 anos a construção dessa igreja. Comparado com a de São Francisco que demorou 40 anos, pode ver a diferença nos detalhes ornamentais do interior. Principalmente vamos encontrar arte barroco e arte mudéjar. Esses são os dois estilos arquitetônicos predominantes dessa igreja. Mas eu estou impressionado com a riqueza. Então se imagine só como vivia o povo espanhol naquela época aqui em Quito. Muito bem, ao ver tanto ouro que pertenecia às culturas incaicas e preincaicas, obviamente este recurso foi utilizado em suas igrejas. Bom, depois eles que fizeram uma inspiração neogótica da igreja de Notre-Dame, trouxeram essa arquitetura aqui para Quito. Uma belíssima igreja de fato, mas que tem seus detalhes que fazem parte da cultura equatoriana e não no estilo histórico da Notre-Dame lá de Paris. Vamos começar pela fachada da igreja. Sim, a igreja se baseou seu arquiteto na de Notre-Dame e está inspirada nesta igreja. A grande diferença vamos encontrar nos campanários que não terminam em planos e não terminam em punta. Outra das grandes características que diferencia esta igreja de Notre-Dame são suas gárgolas. Não vamos encontrar as clásicas gárgolas diabólicas porque não era muito bem visto para a comunidade católica e se sugiriu mudar por outras imagens e é por isso que se colocou fauna ecuatoriana. Representa assim fauna ecuatoriana. Todos esses bichinhos que nós estamos vendo aí fazem parte da fauna do Equador. E outro detalhe também que os rosetones, que é algo característico do estilo gótico, que são os vitrais, né? Os vitrais têm muestra de rosas e flores ecuatorianas. Esse é outro detalhe também interessante. E assim estamos conhecendo um pouco do centro de Quito. Como nós já dissemos, o maior centro histórico de toda a América Latina e também o centro histórico mais conservado da América Latina e Ibero-América. Impressionante, né? A sua arquitetura diferenciada. Qual é o estilo dessa arquitetura que nós temos aqui pelas ruas? Na sua maioria. São casas... Casas coloniales e latubricanas. Andaluzia, coloniales. E o estilo arquitetônico que tem a estrutura da cidade é de um traçado que se chama de damero. É a dizer que se asemeja muito a um tablero de ajedrez. Vamos encontrar calles paralelas umas a outras, formando igualito um tablero de ajedrez. A plaza central, no centro e obviamente aos seus costados, as calles se formam paralelas. Esse é o estilo arquitetônico da cidade. Bom, depois de trabalhar tanto, muito, é hora de tomar um bom café, né? Assim é. Tem bom café aqui? Bom café, bom chocolate, buenas rosas e boa gente. Então vamos curtindo um pouco mais de Quito. Depois de percorremos um pouco o centro histórico de Quito, nós chegamos aqui no Mirante, com mais de 3 mil metros de altitude. Vocês estão observando agora essa belíssima construção, trazida direto da Espanha, feita em 1975. A Santa do Panicídio, que quer dizer a Virgem do Pãozinho, que ela representa a Santa do Apocalipse, de asas abertas, olhando para a cidade de Quito, tanto a cidade de Quito antiga, como também a cidade de Quito moderna. Inclusive, essa santa tem 41 metros junto com a sua base, ficando ainda maior que o nosso famoso Cristo Redentor. Para você ter uma ideia de como essa estrutura, essa obra é grandiosa. Perto da Santa, nós temos esse restaurante que eu acabo de chegar, que é o Pins. Aqui você tem a oportunidade de degustar das delícias gastronômicas do Equador, que aliás é muito rica, e sua base principal é a batata, com mais de 100 tipos de batatas cultivadas nas regiões vulcânicas aqui do Equador. O milho, que é a base principal deles, tanto que é verdade que todos os restaurantes que você for aqui, seja o mais simples ao mais luxuoso, eles servem esse milho aqui frito e uma pipoca, muito tradicional. E outro prato que eu pedi aqui foi uma entrada apimentada com uma espécie de ceviche, que é cebola, suco de tomate e o limão, tudo com um sabor bem diferenciado. E aqui tem a banana. A banana que é um dos principais produtos de exportação do Equador. E a cervejinha deles, que essa aqui é outra, que é a Club Premium, é outra cerveja equatoriana. E daqui você tem a oportunidade de ver essa belíssima vista, um lugar privilegiado que você precisa conhecer quando vier a Quito. Boa gastronomia, bela vista, rica história e comprova-se mesmo que a cidade antiga, histórica de Quito, ela tem uma formação como um tabuleiro de xadrez, como disse o guia Wilson para mim. Portanto, fica essa dica deliciosa, gastronômica, histórica para você conhecer em Quito. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Vamos conhecer Quito à noite, bem diferente de Quito durante o dia. A Cidade de Quito da 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 Q